O projeto mais importante que foi votado foi a da lei geral das antenas. Esse projeto permite que agora nós tenhamos uma regulamentação homogênea para o Brasil inteiro, que hoje nós tínhamos mais de 5 mil municípios com legislações urbanísticas diferentes emperrando os procedimentos para a instalação das ERBs, das antenas de transmissão de rádio das operadoras de telefonia celular. Com isso, então, agora o investimento vai fluir e muito rapidamente, associado ao fato de que há também compartilhamento da infraestrutura, nós vamos melhorar a abrangência e a qualidade do serviço. Esse é o maior impacto para todos nós. Legenda Adriana Zanotto